Seja muito bem-vindo de volta, eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de fechamento de mercado, procurar ações dando oportunidades na ponta comprada, ver que ações estão dando oportunidades na ponta vendida e falar do nosso mercado. Gráfico semanal, diário 60 minutos, as perspectivas da semana, rapaz. Dá uma olhada aí, nosso mercado tem semana positiva até aqui? O dia de hoje, rapaz, um dia de zigue-zague, deu para colocar dinheiro no bolsito, você percebe melhor nos 60 minutos. O mercado abriu, fez uma nova máxima nessa tentativa de retomada e depois desceu na média, segurou como suporte e tenta agora no final do dia, com menor volume, fazer uma retomada. Olha aí no índice para facilitar o seu entendimento. Aqui o fechamento de ontem, a abertura de hoje, o mercado desceu, chegou a estar bem negativo e agora tenta uma retomada, a gente está aí com o mercado levemente positivo. Olha aí o dólar, rapaz, continua com semana negativa, mesmo com o candle azul, é semana negativa. É para dar atenção. Percentuais do dia, olha aí as ações que se destacam na ponta comprada. Magalu, 6,63, BRKM5, 6,14, BIA, 4,56, DXCO3, 4,22, Vivit3, 4,20, Tim3, 3,87, Rap Vida, 3,84, para baixo, PK3, 5,15, a toda a poderosa WEG devolvendo, 3,17, CSNA3, 1,83, JBSS3, 1,76, Cogna, 1,60, 3R Petróleo, 0,99, Pets, 0,80. Dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, a gente tem o Petróleo Branch Futuro Positivo, 0,70, e o S&P 500 para o alto, bonitão, 2,08, voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com BRKM5. Mas primeiro, que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. E olha aí, rapaz, a dona Oi está em leilão depois de fazer mais uma máxima nessa retomada, R$1,58. A gente tem Rap Vida com o pessoal da Ponta Comprada no 3,60. Já vamos falar disso? Dando uma passada rápida aqui no nosso monitor de mercado, a gente vê o setor de petróleo, gás e biocombustíveis com Petrobras negativa 1,32, Prio para baixo 0,34, o GPA3 0,26, 3R Petróleo 0,95, CSAN3 1,99 e para o alto Vibra e Petro Reconcavo. Rapaz, preste atenção porque isso aqui tem muito peso no nosso índice. Para além dessas ações, nós temos Banco do Brasil negativa 0,5%, B3 e SA3 também negativa 0,55, Itaú e Bradescão para o alto. Vou pegar essa imagem e colocar no grupo do WhatsApp. Também no grupo do Telegram, se você está por lá, baixa, faz o download aí para o seu computador, celular e faz o seu bom estudo. Se você não está por lá, chega mais perto, rapaz, que os grupos são de graça e assim você estuda em equipe. Voltando para o nosso gráfico, o nosso mercado. Começando o nosso vídeo hoje com o BRKM5, que deu compra de novo, rapaz. Deu compra no 17,4,5, o pessoal botou uma bela grana no bolso e agora deu compra no 19,6,0. Olha aí, desceu, subiu, rompeu o topo. Quem está comprado, olha aí, já colocou o primeiro e o segundo alvo no bolso, stop acima da entrada e dinheiro no bolsito. Foi sem mim, deixa aí. Quem está comprado, cuida. Quem está de fora, aguarda. Goal 4, amigo Dom, quero comprar. Essa linha aqui, rapazinha antiga, você despreza isso aqui, viu? Dá uma olhada no gráfico semanal. A gente deu aula aqui e eu disse, olha, tem um pivô de baixa no semanal, voltou a subir topo mais baixo, voltou a descer, rapaz, e continua com topos mais baixos. A ação está em tendência de baixa aqui e está brigando com a média de 21 no gráfico semanal, que está segurando nessa tentativa da semana. Não tem operação técnica na ponta comprada aqui nos 60 minutos. Tem uma compra muito, muito arriscada no R$10,35. Eu estou de fora dessa. E você? Coloca aí nos comentários. Está aí 11, está essa. Está todo mundo preocupado. A ação de longo prazo paga dividendos. Amigo Dom, a ação está derrependo. Presta atenção. Essa é a média de 21. Esse é um gráfico mensal. Cada candle um mês. Não dá para reclamar de Thaesa, não, rapaz. Presta atenção por aí. Abrindo o gráfico, você descobre aqui que tem um mega caixotaço. Ela fez uma máxima histórica ajustada, R$37,95. E vem no segundo mês de correção buscando o quê? Olha aí. A média de 21. Fica longe da média, tende a buscar a média, rapaz. Então, essa correção até aqui é uma correção técnica. Tocou na média e já entrou o pessoal da ponta comprada. Gráfico semanal. Olha aí. Percebemos no semanal que ela se afastou da média, voltou na média. E aqui já entrou o pessoal querendo fazer um martelo no semanal. Vai que confirma, rapaz. Para você ainda tem aqui a média de 200. E você vê como vai para o alto essa ação, rapaz. Não dá para reclamar dessa ação. O que a gente encontra no diário, olha aí. Buscou a média de 200 no diário e já está tentando fazer dia bonitão. 1,26 para o alto. Gráfico de 60 minutos. Amigo Dom, tem compra? Não. Aqui é a perna que só vai. Se para por aqui, é topo mais baixo. E se perde aqui, continua o pessoal da ponta vendida. Então, muita prudência. Jogar no semanal para você. Abrir o gráfico e clicar no IFR. Porque esse é o IFR que eu uso para longo prazo. Você anota tudo isso que está aqui. Cada ponto desse. E repete aí na sua plataforma. Se você acha que o meu modo de operar pode te ajudar. Tá bom? Faz esse bom estudo. Por hora aqui, a gente aguarda. E o sinal aqui é de normalidade por hora. Prinho 3. Essa deu compra. Olha aí. Tocou 41,60. Foi lá em cima. Desceu. Fundo mais alto. Rompeu 44,42. Partiu e ninguém viu. Um irmãozão me avisou dela. Olha Dom, estou operando umas opções de prio. A volatilidade caiu lá. Dá uma olhada no seu quê. Deu para colocar um dinheiro no bolsito, rapaz. Aliás, hoje é nosso dia. Parabéns para você, viu? A todas as sementes de romã espalhadas pela terra. O meu tripse fraternal abraço. Agora, Petrobras na tela. E como você pode ver no gráfico diário, ela está negativa. 1,29. Longe da média. Tende a buscar a média. Gráfico de 60 minutos. Não tem operação técnica na ponta comprada. O pessoal do Day 3 está aguardando para colocar aquele dinheiro no bolsito. Vale, está positiva. Hoje, R$68,34. Subiu. Desceu. Deixou o fundo mais alto. Rompeu aqui. Primeiro sinal de retomada. Se você está fazendo um bom estudo, está juntinho comigo, rapaz. Acho que eu estou aqui de olho na Vale, nesse ponto, para fazer uma entrada. Continua por aí, viu? Vive de 3. Tem nova máxima histórica. Aqui a gente tem, rapaz, uma ação que está longe demais da média de 21. No gráfico de 60 minutos. A gente vai para o gráfico semanal. Agora, a ação está sobre a comprada. A gente vai ajustar o IFR para longo prazo. Vou colocar 20 aqui. Vou colocar 80 aqui. Está vendo? Vou colocar 21 aqui. Vou marcar aqui e mudar aqui para negra. E vou dar OK. Pronto. Está ajustado o IFR para longo prazo. O que ele está me dizendo aqui na leitura? Que agora eu tenho mais risco que oportunidade. Gráfico de 60 minutos. O pessoal comprou no 5287. Bonitão para o alto. E teve o pessoal comprando no 5492. Rompimento da máxima anterior. Essa operação aqui eu não peguei. Se você está dentro, alvo stop e deixe o mercado trabalhar. Muito juízo por aí. NTCO3, Natura. Não tem operação técnica bonitona na ponta comprada, rapaz. Muita atenção por aqui. Tem um pessoal comprado no 1683, porque aqui fez um bonito sinal. Mas é o pessoal que tem plataforma, tem tempo para cuidar. Já fez uma mentoria. Aqui é o melhor aguardar. Dá para fazer uma operação na ponta comprada aqui? Dá. Mas é muito, muito arriscado. R$17,26 é o rompimento desse topinho aqui. Essa operação com tanta ação na bolsa. Não é pela ação, é pelo gráfico. Essa aqui eu estou de fora, viu? Raya Drogazil, rapaz. R$25,77. Tem um time inteiro de futebol comprado nessa ação. Ação que gosta de ir para o alto. Agora é alvo. Stop. E deixa o mercado trabalhar. Tia Maga M. Gluta bonitona hoje. R$6,63 para o alto. Olha, tocando 7% agora. Mas está dentro de um mega caixotaço. Difícil demais para quem quer operar. Um movimento desse aqui, olha. Eu vou desenhar para você pegar com facilidade o que está acontecendo. Olha aí, rapaz. Aqui dentro, o pessoal do Day 3 até consegue ganhar um dinheiro. Mas o pessoal do Swing 3 tem muita dificuldade. Então, aqui, o melhor é aguardar para você encontrar isso aqui. Olha, direção. Bia deu compra no R$8,04. Quem está comprado está bonitão na foto, rapaz. Agora, tem muita gente que quer pegar lá no topo. Foi sem mim. Deixa ir. Tem sempre mais peixe no mar. Agora, ela precisa fazer correção. Deixar fundo mais alto. Para aí, sim, a gente buscar a operação técnica. Está sobre a comprada no IFR nos 60 minutos. No gráfico diário, ainda não. E vai se afastando um pouco da média. Mas, por hora, tudo normal por aqui. E RBR3, sua gata, sua linda, sua bonitona. No vídeo de abertura de mercado de hoje, tem uma linha verde. Se rompe, o pessoal da ponta comprada vai tentar operar, rapaz. Quer saber onde é a linha verde? É só ver o vídeo de abertura de mercado de hoje. Está tudo lá para você. Dona Oi, tem nova máxima de retomada aqui. Olha, R$1,58, rapaz. Bonitona. Está no leilão agora? Só Deus sabe como sai do leilão. Mas, por hora, a ação no diário está longe demais da média de 21. E aí, acaba que precisa buscar a média. Olha o IFR aí. Está na sobrecompra. É importante dar atenção a isso. Para você não comprar topo. É importante demais. E aqui, viu que a configuração é diferente? Não é uma configuração de longo prazo. É para quem está operando o Swing Trade, o Day 3. Aí, o IFR é diferente do longo prazo. É bom aprender. Aprende rápido, sai barato. Demora para aprender, rapaz. Custa caro, viu? O que a gente faz na Dona Oi? Se você está comprado no 67, no R$1,21, você cuida da operação. Se você está de fora, aguarda para ver se esse movimento dá uma porta de entrada nos 60 minutos. É bem provável que no vídeo de abertura de mercado de amanhã, a gente tenha uma nova marcação por aqui. Não perde o vídeo de abertura de mercado. Olha aí. Rap Vida. R$3,60. Reteste de fundo rompendo aqui. Entra o pessoal da Ponta Comprada. Muito juízo por aí. Dá uma olhada no gráfico semanal da ação, rapaz. Não está fácil não, viu? Essa semana ela tenta a retomada. Se pelo menos vai buscar a média de 21 no semanal, já tem uma bonita puxada por aqui. Então, a operação de retorno às médias, o pessoal está de olho. Isso é garantia? Nunca. Alvo, stop e deixe o mercado trabalhar. Queria agradecer aqui do fundo do coração todos os pedidos que vocês estão fazendo para a gente não parar com o vídeo de abertura de mercado. Essa não é uma decisão tomada ainda. É uma decisão que a gente está levando até o dia 29 desse mês para chegar no dia 29, sentar e ver se a gente continua ou não com o vídeo de abertura de mercado. Esses pedidos, claro, tocam o coração da gente. Mas, por outro lado, a gente também descobre que tem gente no canal há 2, 3, 4 anos que nunca comentou, porque eu leio todos os comentários e aí quando eu falo de parar com o trabalho a pessoa comenta. Já que você gosta do trabalho e o trabalho te ajuda, toda vez que você puder, deixe seu like, faz um comentário, porque é a única maneira que o YouTube tem de saber que aquilo que eu faço aqui tem valor. Eu estou contando contigo. Você pode contar comigo sempre. Deixar um agradecimento ainda mais especial a algumas pessoas que estão nos vídeos todos os dias. E eu vejo isso. Eu vejo todos os comentários. E tem gente que não pode ver o vídeo no dia, só pode ver no final de semana. Maratona a semana toda. Deixa comentário em todos os vídeos e eu fico impressionado. Muito obrigado. Do fundo do meu coração, você faz parte desse trabalho. É mais uma mão remando com a gente. Vamos juntos sempre. Em domb3.com.br, página vídeos, aqui tem um botão para o grupo do Telegram, outro botão para o grupo do WhatsApp. Muito obrigado pelo seu like e a sua inscrição. Já estou contando contigo. Pode contar comigo. Outros vídeos para você continuar no YouTube, estudando e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser.